Olha a jogada! Oh! Double kill, guys! Eu estou aqui com a Tracer agora, eu joguei com o Soldado 76, isso aqui é a partida logo após aquela, então eu ainda não sei muita coisa do jogo, mas é isso, guys, vamos ver aqui. 2, 1, eu sei que agora é nossa hora de atacar, né, então... Mas peraí, a gente estava atacando da outra vez, não foi não? Acho que sim, hein, guys? A Tracer parece ser um herói de curta distância, não é como o Soldado 76, mas a gente tenta, né, cara, fazer o quê? Opa, já eliminei! Ah, não, foi o Juarez. Não, velho! Eu queria matar aquele cara, mas não deu certo. Olha que safadão, velho, o cara que me matou ficou só na marosidade, velho, olha isso. Aquele número que mostra do lado de quem você mata é o quê, hein, velho? Será que é o dano que você causa a ele? Não, não consegui matar, velho! Ah, tá, eu consegui! Nossa! Não, não, só fiz ajudar mesmo. Com 3% da vida. Tentar passar aqui pro outro lado? Boa! Isso aqui vai dar muito errado, velho, eu tô sem vida, tá ligado? Os caras pegaram muito tanque, velho, do outro lado. Opa, boa, guys! Não fui eu, velho, como assim? Não tem como rir lá, não, velho. Ah, eu vou morrer, eu morrer. Nossa, velho, eu tô com muito pouca vida. Não vai dar certo esse negócio. A gente tem que atacar que ponto, velho? Eu não sei. Ah, não, a gente tá defendendo isso aqui, né? Ah, então tá certo. Opa, me viram. Nossa, eu vou pra cima, velho, que eu perco logo essa vida. Nossa, fui obliterado, guys. Não deu certo agora, hein, velho. Eu não tô sabendo jogar direito com a Tracer, cara. Tá difícil. Eu não sei ainda onde é que veio placar, tá ligado? A Tracer já tem muito pouca vida, velho. Eu não sei como é que eu vou fazer. Ah, eu podia ter voltado no tempo. Opa, a gente ganhou uma rodada. Eu não fiz nada, velho. Ó, guys, velho. Eu não entendi nada agora. Eu sei que eu tinha que defender, mas porra, como assim, velho? Não entendi muita coisa, hein, velho. Ah, eu entendi que eles não conseguiram atacar. Isso é fato. Eles não conseguiram defender o objetivo. A gente protegeu bem, mas não fui eu, velho, que protegi bem, não. Eu só fiz morrer, tá ligado, nesse gameplay. Ela carrega sozinha? Ah, carrega sozinha, guys, então. Beleza. Ah, tá, agora é nossa hora de atacar, né, velho. Pô, então esse modo de jogo aqui é diferente do outro, né? Contato visual com o Iridor. Não! Toma, garotão! Agora eu tô pegando. Ah, cara, a Tracy é abusada da movimentação, galera. A Tracy é abusada da movimentação, ela dá muito dano, guys. Olha isso, velho. Ela consegue ser muito evasiva, tá ligado? Olha lá, os tanquetão chegando, velho. Toma aí. Nossa, errei tudo, velho. Toma! Nossa, que rajada, velho. Nossa, de novo, guys. Peguei mais um. Eles têm um teletransportador. Encontrem eles. Eita, tem que achar... Armadura! Quem quer armadura? Eita, é o teletransportador, galera. Os caras estão com teletransportador, a gente tem que achar. Tem que defender aqui, velho. Eu quero abrir esse especial, velho. Obrigada. O que é isso, velho? Toma aí, rapá. Esse fui eu. Esse fui eu. Não, a torre, velho. Filho da puta. Caralho, velho. Nossa, esse jogo é muito divertido, velho. Na moral. Na moral, velho. Divertido pra caralho. Ah, guys. Como eu tô com o meu especial, guys, eu vou por aqui por trás, velho, pra tentar pegar essa galera no especial. Olha a jogada! Oh, double kill, guys. Tá demoniado, sniper. Opa, triple kill. Triple kill, galera. Que delícia, velho. Nossa, velho. Tracer é movimentation, guys. Agora eu tô pegando jeito com a Tracer, cara. Caralho. É muito bom jogar com ela, velho. Ah, quanto saudade de 76 não tem graça. É muito dano esse cara, velho. Será que eu vou ganhar a jogada da partida, velho? Não sei, hein, guys. Não sei, esse tipo aqui foi bonito, velho. Esse tipo aqui foi bonito. Vamos por aqui de novo, velho. Eu gostei desse caminho. Eu sempre pego os caras... Ah, não. A torre, velho. Matei mais um, guys. Eu não sabia que a torre era 360, velho. Eu achei que você botava. E ela ia, tá ligado? Toma! Uh, garoto! Matei aquele saudade de 76, velho. Olha aí. Que delícia, cara. Nossa, velho. Que foi isso? Eu nem sei pra eu morrer, tá ligado? Ô, guys. A gente tem que pegar o objetivo, velho. A gente vai perder... Obrigada. Não, cara. A gente vai perder a rodada. Não, a gente perdeu a rodada, velho. Eu tô esquecendo de voltar no tempo com a Tracer, guys. Caralho, como eu sou burro, velho. O Playstation devia ter um negócio de tempo decorrido, né, velho? Pra eu saber quanto tempo já passou. Mas, enfim, cara. Ah, eu não sou tanca, cara. Não, é meu objetivo vim pra cima, caralho. Essa aqui tem futuro. Cuidado. Tô, né, planchada. É melhor. Tá indo pra morar nesse gelo? Uh, tá. O objetivo está ativo. Nossa, guys. Eu fui pra cima de um Soldado 76, velho. Como eu sou burro. Soldado 76, ele é muito forte, guys. Ele tem muita vida e dá muito dano, velho. Pelo que eu entendi, né, cara? Cadê esse ninja, velho? Eles estão ali. Porra, a gente não tá conseguindo, guys. Nossa, velho. Os caras tão colocando torre direto, velho. Não tô entendendo. Ah, se eu acertar meio especial ali, guys. Vou botar uma coisinha mais adequada. Minha torre. Biii. Biii, garoto. Toma. 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 Nossa, velho. Soldado 76 é muito forte, garoto. Como que a gente vai dar nesse cara, velho? Sai, não sei. Socorre, fi. Nossa, esse soldado 76, caralho. Bicho chato, velho. Guys, a gente perdeu de novo, velho. Perdeu de novo. Realmente não deu, cara. Não deu pra nós. Os caras tão tudo nível alto. O jogo, pelo visto, não tem muito balanceamento ainda. Então, eu tô aqui, tipo, no começo. Opa. Opa. Matei mais um. Ah, eu não vi, guys. Eu matei mais um. Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de avaliar, se possível, comentar. Gostou mesmo? Tá inscrito no canal, cara? Se inscreve aí. Mais vídeos como esse virão para o meu e para o seu jogada da partida, caralho. Para o meu e para o seu entretenimento, velho. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Essa foi a jogada da partida, cara. Triple kill. Double kill com especial. E aí foi, velho. Eu vou ficando por aqui. Fui, guys. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.